Olá, tudo bem? Aqui é a Daniela Dias, sou diretora do Instituto Paulista de Programação Neurolinguística, onde eu sou a Master Trainer, aqui, que eu dou a formação, trabalho com a parte individual também, dentro de um processo muito interno, muito pessoal, que a Programação Neurolinguística leva a gente nesse caminho de autoconhecimento. Quero dar as boas-vindas a você aqui, à nossa coluna, para a gente conversar muito sobre Programação Neurolinguística e o que ela pode fazer para você para te ajudar na sua vida e também ajudar você a ter sua consciência próspera. A PNL, ela surgiu lá na década, no comecinho da década de 70, onde duas pessoas importantes, o Richard Bandler e o John Grinder, eles eram estudantes e eles estavam ali numa, assim, até num movimento, assim, de curiosidade. Por quê? O Richard Bandler, ele era uma pessoa que trabalhava com a parte de matemática, ele era estudante de matemática, e aí ele estava fazendo uns bicos para ele poder pagar, ajudar a pagar a faculdade dele, e ele fazia exatamente isso, gravações de apresentações de várias pessoas. E um dia ele foi fazer a gravação de uma apresentação da Virginia Satie, uma fantástica terapeuta familiar. E aí, ela estava lá falando tudo numa linguagem que ele nunca tinha ouvido falar, e ela foi fazendo perguntas e ele nem sabia de onde, mas ele conseguia ter a resposta. E ele ficou ali curioso com aquilo, o que era aquilo, o que aquela mulher estava fazendo. Então ele começou a procurar sair um pouquinho da matemática e foi estudar psicologia, foi descobrir um pouquinho mais sobre comportamento humano. E aí ele foi descobrindo que existiam alguns padrões que as pessoas repetiam nas suas vidas, seja nos seus relacionamentos, seja na sua comunicação, seja para ter sucesso. E várias áreas da vida, ele descobriu que se alguém fazia algo bem, seria que poderia ser repetido isso dentro do conhecimento dele, até de modelos matemáticos que podem ser replicados? Então ele começou a estudar programação neurolinguística, na verdade ela nem existia ainda. E ele foi estudando, procurando essa linguagem, e aí nessa jornada ele encontrou o John Grinder. O John Grinder, ele era um excelente linguista, e ele era um ex-agente da CIA, e ele também estava a princípio ali espionando o que era o que o Bandler estava fazendo, porque ele começou a fazer pesquisas, perguntar para as pessoas, queria saber mais como que era essa coisa de padrão, e começou a criar nesse momento uma coisa chamada modelagem, que é uma das bases da programação neurolinguística. E dentro desse estudo e essa junção do Richard Bender com o John Grinder, eles começaram então a descobrir que existia um padrão neuronal, onde esse padrão, todo mundo que tem um cérebro, teoricamente, funcionaria igual. Então, dentro dessa parte neuronal, eles descobriram que para se acessar, existia dois caminhos, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então eles foram trabalhando, estudando, e aí até com o computador, que estava começando a ficar famoso nessa época, eles falaram, puxa, isso é uma programação que a gente faz no nosso cérebro, através dessa linguagem que vai chegar até a nossa parte neuronal, e a gente vai conseguir fazer um programa para a gente ser bem-sucedido, da mesma forma que a gente tem programas onde a gente não é bem-sucedido na nossa vida, não é verdade? Então eles começaram a pensar que nome teria isso. Bom, estamos usando uma programação do nosso cérebro. Nós usamos a parte da linguagem verbal e não verbal para acessar, e então nós estamos trabalhando com o nosso cérebro. Então eles, na verdade, só juntaram esses três nomes, a programação junto com a linguagem e junto com a parte neurológica, e criaram a programação neurolinguística. E aí, quando veio essa criação, não tinha livros, não tinha nada, então eles foram estudar muitos, estudaram muitos nomes, na época que eram pessoas que tinham muito sucesso, e eles faziam uma pergunta muito importante para essas pessoas. Como é que você faz para você fazer tão bem algo que você faz? Então, por exemplo, uma pessoa que conseguia ter um sucesso, diferente das outras pessoas, conseguia se sobressair das outras, eles iam lá nessa pessoa e perguntavam, como é que você fez para você conseguir chegar e ter esse sucesso? E essa pergunta, você já deve perceber que não é muito fácil de se responder, não é mesmo? Porque aquilo que você faz tão bem já está no seu inconsciente. Então eles pediam para essa pessoa ir descrevendo e descrevendo de novo, descrevendo mais uma vez, até eles descobrirem qual era um passo a passo que eles se perguntaram, e agora que a gente sabe como essa pessoa fez para chegar lá, será que a gente consegue ensinar isso para outras pessoas, para elas conseguirem fazer isso também? E aí eles então começaram no campus, lá na NLPU hoje, que é a Universidade da Programação Neurolinguística lá na Califórnia, então eles começaram lá em Santa Cruz a andar pelo campus e perguntar para as pessoas, e convidar as pessoas para participar dos experimentos deles, para descobrir e validar aquilo que eles estavam descobrindo, principalmente sobre comportamento humano. Então, nesse processo, eles conseguiram validar o que hoje a gente tem de técnicas de Programação Neurolinguística. Então, quando ela surgiu, foi, assim, algo extremamente inovador. Algumas pessoas nem acreditavam que você poderia aprender algo tão rápido assim, que é o que a Programação Neurolinguística te proporciona. Então, dentro desse caminho, dessa inovação que a PNL trouxe para o mundo, foi, assim, uma bomba no mercado. As pessoas falaram, o que é isso? Vocês estão enganando as pessoas. E aí teve até vários processos com relação a isso, onde as pessoas queriam processar o Bender e o Grinder, porque, sei lá, será que eles estavam fazendo bruxaria? O que era que eles estavam fazendo com a mente das pessoas? E aí eles conseguiram provar, até para o juiz, até na coisa, conseguiram provar que realmente era um processo. Então, hoje, a gente tem a Neurociência, que ela dá uma super base para aquilo que eles já descobriram, lá no comecinho da década de 70. Então, hoje, a gente tem a Neurociência dando um grande suporte para a Programação Neurolinguística dentro das suas técnicas, e hoje, então, a gente pode dizer que ela tem até uma validação científica. Então, estudar o comportamento humano, essa mudança, tem tudo a ver com onde você vai pegar e integrar a sua mente com o seu corpo. Então, quando surgiu lá atrás, a gente tinha a Programação Neurolinguística, que foi a primeira geração. Então, era só esse processo mental, como que acontecia na cabeça. Depois, nós passamos para a segunda geração, onde começou a ter uma percepção que a nossa mente estava conectada com o corpo, então, o corpo também influenciava na mente, a mente influenciava no corpo, não eram coisas isoladas. E depois, nós passamos para uma terceira geração, criada pelo Robert Diltes, onde nós temos a PNL como um campo, onde nós estamos conectados com nós mesmos, e, ao mesmo tempo, nós estamos conectados com o mundo em um sistema único. Então, essa grande evolução da Programação Neurolinguística nos faz a gente ter mudanças efetivamente orgânicas, mudanças reais e mudanças que elas efetivamente fazem diferença na vida das pessoas. Nós vamos começar aqui essa coluna e vamos ter vários outros vídeos para a gente continuar esse bate-papo, para você poder tirar suas dúvidas, aquilo que você quer saber sobre o PNL. Às vezes, de repente, você já ouviu falar, não sabe exatamente o que é. Será que funciona comigo? Será que não funciona? Então, aqui embaixo, você vai ter também um campo, um espaço onde você vai poder trazer suas perguntas, suas dúvidas, perguntar se funciona para você, o que funciona, qual é a questão que você tem aí, que você quer resolver, e nós vamos te ajudar. Combinado? Aguardo você aí no nosso próximo vídeo e aí nesse nosso encontro para essa jornada de Programação Neurolinguística aqui, junto com o Instituto Paulista de PNL.